Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta logo após o intervalo. Até já! No palco do Todo Seu de hoje recebo um dos pioneiros do rock rural, Zé Geraldo. A Cristina Padiglione traz as novidades mais quentes do mundo da TV. Todo Seu, hoje, 10 da noite. Este é o Aedes aegypti, o vilão da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Ele não perdoa, pica e pode matar. Para defender você, a prefeitura já colocou mais de 11 mil agentes nas ruas. Receba esses agentes em sua casa e evite deixar água parada em qualquer recipiente. Se cada um fizer a sua parte, a gente derruba o mosquito. Aedes aegypti. Juntos a gente te pega. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham o seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos. Além de atendimento humanizado. Hospital Paulista. Especialista em ouvido, nariz e garganta. Do Brasil, Codão Neto. Ditor técnico médico. CRM barra SP 70149. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por dois. Por dois? Pelo creme, pelas cápsulas do novo e make-up rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo e make-up rejuvenescedor. Carinho em dobro pra sua pele. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. O árbitro errou. Deplorável. Nunca vi isso. Foi lambança pra todo lado. Sempre acontece no futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá nessa porcaria que tá? Por causa disso. Mesa Redonda, todo domingo, nove da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop. A sua rede de peças e serviços no Brasil. O que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Lux Color. O que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Lux Color. O que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Lux Color. O que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Lux Color. O que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Lux Color. O que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Lux Color. O que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Lux Color. O que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Lux Color. Tchau.